O que é isso? Que tal... Era uma vez... Quantas vezes você já ouviu uma história que começa assim? Vamos fazer diferente. Já sei, já sei, olha só. É assim que se começa um filme. Não, acho que não. Eu já vi isso em algum lugar. E você? Ah, não, não. O livro, não. Quem não conhece essa de abrir o livro? Fecha o livro, assim não dá. Vamos fazer o seguinte. Eu vou voltar até o dia... Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima que ele planejou Com suas próprias mãos pintou A cor de sua pele Oh, menina! Oi, oi, lindinha! Oi, oi, oi! É o tio Cid! Isso mesmo! Oi, você é linda! Uau! 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 A cor de sua pele Os seus cabelos desenhou Cada detalhe Num toque de amor Você é linda demais Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você Que coisa mais linda Princesa linda demais Perfeita aos olhos do Pai É simples palavras não podem descrever tanta formosura Pra você guardei o amor que nunca soube dar O amor que te vivi sem me deixar Sentir sem conseguir provar Sem entregar e repartir Pra você guardei o amor que sempre quis mostrar O amor que vive em mim vem visitar Sou vivo em color e solar Vem esquentar e permitir Uau, o adversário que bom tem todo ano Sem entender o que ele diz Nos diz, nos gestos, jeito Pronto do piscar dos cílios O convite do silêncio exibe Em cada olhar Guardei sem ter porquê Nem por razão Ou coisa outra qualquer Além de não saber como fazer Pra ter o jeito meu de me mostrar Bem, minha mãe sempre diz pra eu me comportar como uma mocinha Isso, seremos mocinhas lindas e maravilhosas Se o coração bater forte que ardeu No fogo o gelo vai queimar Pra você guardei o amor que aprendi Vem dos meus pais O amor que tive e recebi E hoje posso dar livre Quem é a poderosa? Na cor que o arco-íris Risca ao levitar Vou nascer de novo O lápis edifício Téver e ponte Desenhar no seu quadril Meus lábios beijam siglos Feito sinos tributância Terço, berço Do celular Do celular Guardei Sem ter porquê Nem por razão Ou coisa outra qualquer Além de não saber como fazer Pra ter o jeito meu de me mostrar Ela é linda Ela é linda Tinha o que eu acho Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.